E no jogo aberto, cara, caiu do céu. O jogo aberto na minha vida, literalmente, caiu do céu. Mas como que caiu o jogo aberto? Loucura. Como assim, loucura? Loucura. Eu tava em casa, vendo o jogo de Champions League, eu ia trabalhar à noite na rádio. Era uma terça-feira, quarta-feira, acho que terça. Toca meu telefone. Alô? Opa, Capelanes, tudo bem? Opa, beleza, quem fala? Ah, é o Charles. Charles. Ligação de 30 segundos. É, exato. Ô, muchacho, tchau, valeu. É o cara mais curto que as perninhas do Ligas. Nosso britânico, diretor do jogo aberto. Esse é a sublinhada. Esse é a sublinhada. E você para no meio, a sublinhada. Ele é pouco, tchau, tchau. Pra quem não sabe, o nosso diretor. O nosso diretor do jogo aberto. Aí ele me ligou e atendi. Ô, Charles, tudo bem? Prazer. Aí ele, prazer, eu sou diretor aqui do jogo aberto. Pô, legal, chute de bola, firmeza, prazer. Amanhã às 11. Não, aí ele pegou e me perguntou assim, o que você faz na sexta-feira aí? Eu, na hora do almoço? Ele é, não, não é no almoço. Eu, almoço. Tô na manteiga, não tenho nada. Vou trabalhar na parte da manhã, bem cedo, depois da tarde e noite. Tô engordando. Aí ele pegou. Na hora do almoço, tô engordando, pai. Aí eu falei, não, sexta-feira eu tô tranquilo aí. Ah, tá, você consegue vir aqui? Eu, claro. Mas pra fazer um boletim? Pra? Não, pra vir aqui. Eu, pra fazer uma matéria? Aí ele, não. No estúdio, caramba. Pra você vir aqui no estúdio e comentar. Aí eu, eu participar com a Renata e com o Denilson das cadeiras? Ele, é, pô, aqui no nosso debate, com o programa, tem o Chico, tem o Ulisses, tem não sei o quê. Eu falei, ô Charles, eu sou da rádio, eu sou o João Paulo Capelani, você tá ligando pra pessoa certa? E tipo assim, eu até achei que me minimizei demais, entendeu? Mas, eu nunca tinha falado com o Charles, nunca, ninguém cogitou nada em relação a jogo aberto e tal. O Ulisses nunca te deu uma resenha? Nunca. Que ele fala que ele que te inventou lá. Não, não. Ele conversou com as pessoas, assim, de fato, claro. Mas, nunca me falaram nada. Até porque eu fazia donos da bola com o Neto, velho, muitas vezes, entendeu? Tá. Eu ia semana sim, semana não lá, me chamavam, me convidavam e eu ia lá. E debatia e tal. É, porque o donos usa muita gente da rádio, né? Sim, sim, sim. A Gabi, o Solero. Exato, todo mundo, o PDV, os caras vão. Isso. E quando me falaram, cara, jogo aberto, Denilson e Renata, vou fazer cocô na calça, cara. Ah, para. E, amém. Eu falei, mano, eu não sei nem como me convidá-lo. Mas, assim, o cocô na calça. Isso é meio normal, né? A Esgarve. A Esgarve. A Esgarve. A Esgarve. Toma aí. Os latidos. Receba. Quando a gente estaria preso, já se as pessoas soubessem o que acontece com os latidos. Mas, é que, assim, você não sabe, né? Mas, provavelmente, faltou alguém. Fala, pô, não tem ninguém. Ele ligou para outras 18 pessoas. Pode ser, velho. Pode ser. Ninguém podia. Ninguém podia e me chamou. Sacanagem. E aí, cara, quando eu fui, tipo assim, mano, uma coisa que me quebrou muito o gelo é que, assim, mano, na moral, ele vai falar, vai dar risada, vai tirar onda, mas, assim, o Denilson, tá ligado? Pô, é a Renata, mano. Pô, eu cresci assistindo, velho. Eu tô no programa dos caras, mano. Eu não sei nem como me... Não tem nem roupa para vestir, mano. É, eu tive que ir no shopping comprar uma roupa, velho. Hoje a gente finge costume, mas quando começa é foda. Quinta-feira eu fui no shopping com a minha namorada, na época, que hoje é minha esposa. Fui comprar uma roupa e eu não sabia que tinha figurino. Não serviu de nada. Eu tive que usar o figurino da Band, mano. Porque eu cheguei com a roupa. Ah, você achou que você ia usar o figurino que você comprou e esqueceu que tinha um figurino lá? É, eu acho que...